Saúde Porto Alegre, acredite no poder da vontade Marquesã, dê um jeito da cidade Acredite no valor da saúde Pra Porto Alegre ser feliz de verdade Saúde Porto Alegre, saúde Porto Alegre Acredite, a gente pode mudar Marquesã pra Porto Alegre ganhar Acredite, a gente pode mudar Marquesã pra Porto Alegre ganhar Acredite, a gente pode mudar Marquesã pra Porto Alegre ganhar Acredite, a gente pode mudar Marquesã